Fala meus amores, aí vamos ver o vídeo para o nosso canal, curte, compartilha, beijos! Hoje eu vim mostrar pra vocês um press kit que eu recebi da Fraldas Turma da Mônica Baby, gente, uma novidade deles, e eles me mandaram pra eu mostrar pra vocês. Você abre aqui, ó. Tem. Olha que legal, gente. Veio uma fralda da Turma da Mônica. Essa aqui, gente, é a XG, e esse aqui é um lançamento deles, gente. Vou ler aqui pra vocês a cartinha, pra vocês poderem entender melhor. Olá, Sarah! Estamos muito contentes em compartilhar com vocês mais um novo lançamento da turminha mais querida do Brasil. As Novas Fraldas da Turma da Mônica Baby Short. Olha que demais, gente. Aqui, ó. Aqui ele dá uma explicaçãozinha, né? É troca rápida. Ela é dermatologicamente testada. Aqui é barreiras anti-vazamento. Ela tem até 12 horas de absorção. Cintura elástica 360. E aqui é uma estampa diversinha. Olha que legal, gente. Gente, vou abrir aqui pra vocês poderem ver como que é. Nossa, gente. Essa daqui, gente, é a XG, tá? Ó, que linda, gente. Aí vem a Mônica e o Cebolinha. E aqui tem a Magali. Ó, que bonitinha. Amei, gente. Gente, olha que demais. Além da fralda, eles me mandaram, gente. Esse potinho super fofo aqui, ó. Olha que bonitinho. E também me enviaram esse trocador aqui. Que olha que legal, gente. Vamos trocar as faldinhas do bebê. E também vem essa bolsa, gente, que ela é toda forrada. Olha que linda. Tem uma repartiçãozinha aqui. Aí aqui na frente também tem outra repartição. Tem os bolsinhos laterais. Amei demais, gente. Vocês vão ver usando demais essa bolsa. Porque ela é bem grande, ó. Muito boa.